O presidente da Associação Enfermeiro Timor-Leste, José Dionísio Ximenez-Sateten, a nesta associação sempre reta a informação que o membro Sira não enfrenta desafio no obstáculo e reterrindo o atendimento da comunidade Sira durante a Covid-19. Na realidade, no âmbito da Covid-19, o Serviço Profissional de Saúde é muito feliz, mas também o Serviço Profissional de Saúde é muito feliz. Mas, no ano, o Serviço Profissional de Saúde é muito prontidão para servir o povo na nação. A preocupação, em geral, liga o Estado Unido na competência do Ministério do Sul. Mas, no ano, a Associação Enfermeiro Timor-Leste, sempre reta a informação que o membro Sira. Líliu, quando vai, então, se itabote já tem, depois da Covid-19, lá no espaço, é muito movimento. Depois, ainda falamos, atratando, sempre enfrenta desafio no obstáculo, quando estamos, se itabote já tem, é muito contento com o Serviço Profissional de Saúde. Nós estamos contentos até que há agressão física, não vou te ensinar. Mas, pronto, a minha opinião é muito prontidão para servir, mas é uma profissional de saúde e raiva. A minha reta informação é que, se itabote já tem que morrer, não é risco. Primeiro, o famoso risco para a minha enfermeira, não é? Primeiro. Estamos ali na frente. Os riscos serão reta, mas que na fatem, mais que na fatem, vai ver, e depois já tem que ter a minha enfermeira, não é? Servir o meu escudo. Então, já tudo na fatem, prontidão ainda, não é? Pode servir. E até temos que, até, líliu, os Ministérios de Saúde, nós, tomem o reino, precisa atuando, nós, quando vai estar bem-estar, vai enfermeiro serão reta. Líliu, vai direito serão reta, mas merece para serão reta. Por exemplo, tem que serão reta agora, líliu, vai, parte logística, parte necessidade de serão reta básica, então vai enfermeiro, lá filha para uma. Dalar uma enfermeira, já no serviço, quase metem a serviço fatem. Então, o Ministério de Saúde tem que, obrigação, atuando, matam a serão reta, líliu, protege a serão reta, para levar a serão reta, e a serão reta, e a serão reta, e a serão reta, e a serão reta na fatem, para que for proteção, vai ter a serão reta, não é? Precisa-se, não é tudo. A Associação Enfermeiros Timor-Leste Mós, Comemora a Loro Mundial Enfermeiro Nian, Nebemono e a Loro Sanulo Resen, Rua Fulam Mayu, no Loro Enfermeiros Timor-Leste Nian, Badala, Rua Nulo Resenida. Comemoração Enfermeiros realizamos a atividade do Seminário Científico, o tema Inovação Ciência na Prática Enfermagem e a Ámbito Pandemia COVID-19, no discurso Presidente da Associação Enfermeiros Timor-Larantomac, Lihusi Viajum, Miss Agradecimento e Racapella Hospital Nacional Guido Valadares, no Mós Fahe Aifunam Bapacente Sira. Orasne, Total Enfermeiro e Enfermeira e Timor-Leste Bessi Crihontolo, e Fizinha Babo, Lamberto da Silva, Gêmen.